A pedra que os pedreiros os rejeitaram tornou-se a pedra angular. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso Sabor da Palavra, onde meditaremos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o próprio Senhor usa de parábolas, e Ele usou isso várias vezes no decorrer da sua vida, porque, ao falar sobre coisas cotidianas, Ele percebeu uma oportunidade de falar do reino de Deus. Nós sabemos e somos sempre incentivados pelo Senhor a nos tornarmos mais sensíveis, a quebrarmos a nossa indiferença. Mas o que nos impede, de fato, de ter uma vida concreta ao analisarmos o outro e ao buscarmos uma atitude nossa que ajude o outro? Temos em mente agora Petrópolis, uma cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu desastres ultimamente. Não podemos ficar só com condolências, também precisamos de ajudá-los. E como o Evangelho de hoje pode fazer isso conosco? A campanha da fraternidade tem muitas coisas a nos ensinar, e na terceira estrofe do hino diz assim, Quando a plena mudança atingir, relações tão humanas e libertas, novos rumos em redes seremos, gerações solidárias e abertas. O tempo da quaresma é um tempo propício para a nossa conversão, uma conversão que não é só mudar hábitos nossos internos, que talvez não faça diferença para o outro. A quaresma também nos chama a uma conversão social. Quando paramos para respeitarmos mais a natureza, respeitarmos mais o nosso semelhante, tudo isso é sinal do reino de Deus acontecendo. Espero que você, nesse tempo quaresmal, esteja aproveitando a penitência, a oração, o jejum, a esmola, para rever as suas atitudes e se corrigir também socialmente. Desejo você uma boa quaresma, paz e bem.